Pensou em P-Drive? Pensou o Master Drive? É o forró, o lezo bom, falando de amor pra vocês Pra tocar nos corações de apaixonado Sucesso! Ô paixão, simbora! Te mandei mensagem e você nem respondeu Nem visualizou o que aconteceu Te mandei mensagem e você nem respondeu Nem visualizou o que aconteceu O que aconteceu Eu morro Tô morrendo de saudade De você Aonde você está? Preciso saber Tô morrendo de saudade De você Aonde você está? Preciso saber Então me liga Me liga Me liga Meu amor Então me liga Me liga Meu amor Você não pode fazer assim Vem cuidar de mim Do nosso amor Do dia da nossa paixão Do meu coração Meu amor Visualiza, por favor Dá um sinal, amor Visualiza, por favor Dá um sinal, amor Visualiza, por favor Dá um sinal, amor Dá um sinal, amor Nem visualiza, amor Nem visualiza, amor O que aconteceu, amor Te mandei mensagem E você nem respondeu Nem visualiza, amor O que aconteceu, amor O que aconteceu, amor Tô morrendo de saudade De você Aonde você está? Preciso saber Tô morrendo de saudade De você Aonde você está? Preciso saber Então me liga Me liga Me liga Meu amor Então me liga Me liga Meu amor Você não pode fazer assim Vem cuidar de mim Do nosso amor No dia da nossa paixão Do meu coração Meu amor Visualiza, por favor Dá um sinal, amor Visualiza, por favor Dá um sinal, amor Visualiza, por favor Dá um sinal, amor Dá um sinal, amor Dá um sinal, amor Olha o rebolado Olha o rebolado Olha o rebolado Swinga, menino Requebra o piriguete Pode requebrar Requebra o piriguete Pra lá e pra cá Requebra o piriguete Pra lá e pra cá Requebra o piriguete Pode requebrar Requebra o piriguete Pra lá e pra cá Requebra o piriguete Pode requebrar Requebra o piriguete Pra lá e pra cá É muita emoção É muita sensação Olhando a piriguete Requebrando no salão É muita emoção E muita sensação Olhando a piriguete Requebrando no salão Não para, não para não, é quebra piriguete Desse jeito assim tá bom Assim tá bom, tá bom demais, é quebra piriguete Assim tá bom demais Tá bonito, tá legal Requebra o piriguete, pode requebrar É muita emoção, é muita sensação Olhando a piriguete, requebrando no salão É muita emoção, é muita sensação Olhando a piriguete, requebrando no salão Não para, não para não Requebra o piriguete, desse jeito assim tá bom Não para, não para não Requebra o piriguete, desse jeito assim tá bom Assim tá bom, tá bom demais Requebra o piriguete, assim tá bom demais Assim tá bom, tá bom demais Requebra o piriguete, assim tá bom demais Simbora, e essa aqui vai pra toda gatinha que gosta de rebolar Simbora Rebola, rebola, eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita chega pra cá Rebola, rebola, eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita chega pra cá Põe a mão na cintura e dá uma rodadinha Vai descendo gostoso, vai mexer na bundinha Põe a mão na cintura e dá uma rodadinha Vai descendo gostoso, vai mexer na bundinha Rebola, rebola, eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita chega pra cá Re-dança, re-dança, re-dança e balança É show Essa nova dança, todo mundo já viu Todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu Essa nova dança, todo mundo já viu É a nova dança que conquistou o Brasil Rebola, rebola, eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita Chega pra cá Rebola, 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 eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita Chega pra cá Simbora, simbora, simbora Re-dança, re-dança, re-dança e balança Rebola, 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 eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita chega pra cá Rebola, 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 eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita chega pra cá Põe a mão na cintura e dá uma rodadinha Vai descendo gostoso, vai mexer na bundinha Põe a mão na cintura e dá uma rodadinha Vai descendo gostoso, vai mexer na bundinha Rebola, rebola, eu quero ver você rebolar Requebrar, 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 gatinha bonita chega pra cá Re-dança, re-dança, re-dança e balança É show! Essa nova dança, todo mundo já viu Todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu Essa nova dança, todo mundo já viu É a nova dança que conquistou o Brasil Rebola, 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 eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita chega pra cá Rebola, rebola, eu quero ver você rebolar Requebrar, requebrar, gatinha bonita chega pra cá E aí, e aí, e aí, e aí, é o forró do lejo bom Tá estourado, meu patrão Sucesso! Sucesso! Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Agora essa danada vai ter que me pagar Brincou com fogo, agora vai se queimar Vou pegar ela de jeito, ela vai ter que me pagar Ela me fez sofrer, ela me fez sofrer, ela me fez chorar Agora essa danada vai ter que me pagar Brincou com fogo, agora vai se queimar Vou pegar ela de jeito, ela vai ter que me pagar Eu vou pegar ela de frente, vou pegar ela de lado Vou pegar ela de ré e rã, rã, rã Eu vou pegar ela de frente, vou pegar ela de lado Agora vai aprender que não deve mais brincar com o coração De quem quer amar, agora vai aprender que não devo mais brincar com o coração De quem quer amar, eu dei amor, eu dei carinho Dei tudo que eu precisava, ela pisou em mim Brincou com fogo, agora vai se queimar Vou pegar ela de jeito, ela vai ter que me pagar Eu dei amor, dei carinho Dei tudo que eu precisava, ela pisou em mim Brincou com fogo, agora vai se queimar Vou pegar ela de jeito, ela vai ter que me pagar Eu vou pegar ela de frente, vou pegar ela de lado Vou pegar ela de ré, e rã, rã, rã E eu vou pegar ela de frente, vou pegar ela de lado Vou pegar ela de ré, e rã, rã, rã Rã, rã, rã Simbora! Oi! Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Agora essa danada vai ter que me pagar Brincou com o fogo, agora vai se queimar Vou pegar ela de jeito, ela vai ter que me pagar Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Agora essa danada vai ter que me pagar Brincou com o fogo, agora vai se queimar Vou pegar ela de jeito, ela vai ter que me pagar Eu vou pegar ela de frente, vou pegar ela de lado Vou pegar ela de ré, e rã, rã, rã E eu vou pegar ela de frente, vou pegar ela de lado, vou pegar ela de ré Simbora! Tá bonito, tá legal! Agora vai aprender que não deve mais brincar com o coração de quem quer amar Agora vai aprender que não deve mais brincar com o coração de quem quer amar Eu dei amor, eu dei carinho, dei tudo que eu precisava, ela pisou em mim Brincou com fogo, agora vai se queimar, vou pegar ela de jeito, ela vai ter que me pagar Eu dei amor, dei carinho, dei tudo que eu precisava, ela pisou em mim Brincou com fogo, agora vai se queimar, vou pegar ela de jeito, ela vai ter que me pagar Eu vou pegar ela de frente, vou pegar ela de lado, vou pegar ela de ré e rã-rã Eu vou pegar ela de frente, vou pegar ela de lado, vou pegar ela de ré e rã-rã Oh galera, bora bebê e rapariga Simbora, simbora E dança, e dança, e dança e balança Olha o peneirado, olha o peneirado, olha o peneirado Oh cabaré Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré Tô largado, tô solteiro Tô deste jeito porque sou raparigueiro Tô largado, tô solteiro Tô deste jeito porque sou raparigueiro Aonde eu chego, boto logo pra atorar Eu pego a mulherada e começo a chamegar Aonde eu chego, boto logo pra atorar Eu pego a mulherada e começo a chamegar Eu sou assim, sou deste jeito Sou cabra safado, esse é meu jeito Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré Olha o peneirado, olha o peneirado Simbora Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré Tô largado, tô solteiro Tô deste jeito porque sou raparigueiro Tô largado, tô solteiro Tô deste jeito porque sou raparigueiro Aonde eu chego, boto logo pra atorar Eu pego a mulherada e começo a chamegar Aonde eu chego, boto logo pra atorar Eu pego a mulherada e começo a chamegar Eu sou assim, sou deste jeito Sou cabra safado, esse é meu jeito Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré Hoje eu vou beber e encher a cara de mer Hoje eu vou dormir, vou dormir no cabaré E esse dia é pra tocar nos corações Quanto tempo longe de você E quanto tempo sem te ver Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Sem você perto de mim E quanto tempo longe de você E quanto tempo sem te ver Não dá mais pra viver assim 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 Sem você perto de mim Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Não dá mais pra viver assim Brasil, estou chegando, é o Forró Molejo Bom Galerinha do Norte de Minas, aquele abraço aí, minha terra natal, simbora Quanto tempo longe de você E quanto tempo sem te ver Não dá mais pra viver assim Sem você perto de mim E quanto tempo longe de você E quanto tempo sem te ver Não dá mais pra viver assim Sem você perto de mim Não dá, não dá pra ficar sem você Não dá, não dá, preciso te ver Não dá, não dá pra ficar sem você Não dá, não dá, preciso te ver É o Forró, o Lejubão Falando de amor pra vocês Pra tocar nos corações do apaixonado Um dia você vai me procurar Arrependida me pedir pra eu voltar Aí já vai ser tarde demais Por que não vou voltar Por que não vou voltar atrás Por que não vou voltar atrás Um dia você vai me procurar Arrependida me pedir pra eu voltar Aí já vai ser tarde demais Porque não vou voltar atrás Te dei amor, você não quis Te dei meu coração, me fez feliz Te dei amor, você não quis Te dei meu coração, me fez feliz Não soube amar, não deu valor Agora chora pelo meu amor Não soube amar, não deu valor Tá arrependida que é o meu amor Não soube amar, não deu valor Agora chora pelo meu amor Não soube amar, não deu valor Tá arrependida que é o meu amor É, não deu valor Agora chora pelo meu amor, gatinha Te dei amor, você não quis Te dei meu coração, me fez infeliz Te dei amor, você não quis Te dei meu coração, me fez infeliz Não soube amar, não deu valor Agora chora pelo meu amor Não soube amar, não deu valor Tá arrependida que é o meu amor Não soube amar, não deu valor Agora chora pelo meu amor Não soube amar, não deu valor Tá arrependida que é o meu amor Não soube amar, não deu valor Agora choro pelo meu amor Não soube amar, não deu valor Tá arrependido que é o meu amor Vitão e forró Olha o peneirado, olha o peneirado, simbora E dança, e dança, e dança, e dança, e balança O Tami, Tami, Tamo, a lapada de forró Todo mundo tá dançando, arrochando nó O Tami, Tami, Tamo, a lapada de forró Todo mundo tá dançando, arrochando nó Olha o peneirado, olha o swingado, todo mundo tá dançando, borro colado Olha o peneirado Olha o swingado Todo mundo tá dançando Forró colado Dança, dança, dança sem parar Forró, molejo bom que tá botando pra quebrar Siguram O Tomi, Tomi, Tomo, a lapada de forró Todo mundo tá dançando, arrachando nó O Tomi, Tomi, Tomo, a lapada de forró Todo mundo tá dançando, arrachando nó O Tomi, Tomi, Tomo, a lapada de forró Todo mundo tá dançando, arrachando nó O Tomi, Tomi, Tomo, a lapada de forró Todo mundo tá dançando, arrachando nó Olha o peneirado, olha o swingado Todo mundo tá dançando, porró colado Olha o peneirado, olha o swingado Todo mundo tá dançando, porró colado Dança, dança, dança sem parar Porró molejo bom que tá voltando pra quebrar Dança, dança, dança sem parar Forró molejo bom que tá botando pra quebrar Oh, pegada boa, oh solinho sem vergonha, hein? Simô! Gatinha, você chegou e arrasou Gatinha, você chegou e arrasou A galera gostou, a galera agitou Quando você chegou e rebolou Você subiu, você desceu Em cima do palco, enlouqueceu Deu uma reboladinha, dinha, 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 dinha Gatinha, você chegou e arrasou Deu uma reboladinha, dinha, 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 dinha Música Você desceu em cima do palco, enlouqueceu Você subiu, você desceu em cima do palco, enlouqueceu Deu uma reboladinha, dinha, 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 dinha Deu uma reboladinha, dinha, 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 dinha Música Olha o Lupizeiro Olha o Lupizeiro, olha o Lupizeiro, olha o Lupizeiro Solta o paredão, solta o paredão Esse é forrão, forrão molejo bom Simbora Música Olha o Lupizeiro, olha o Lupizeiro, olha o Lupizeiro joga água no terreiro Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro e joga água no terreiro Pisa, pisa, pisa devagar, pisa com carinho que é pra não se machucar E as novinhas chegam pra cá, que o piseiro vai começar E a rapaziada já tá no clima, vem preparado pra dançar com as meninas Mão na cabeça, mão na cinturinha, a rocha é bem gostoso, segura a novinha Mão na cabeça, mão na cinturinha, a rocha é bem gostoso, segura a novinha Segura a novinha, segura a novinha, a rocha é bem gostoso, no som da pesadinha Pisa, pisa, pisa devagar, pisa com carinho que é pra não se machucar Pisa, pisa, pisa devagar, pisa com carinho que é pra não se machucar Simbora! E dança, e dança, e dança, e dança e balança! Pisa, pisa devagar, pisa com carinho que é pra não se machucar Pisa, pisa, pisa devagar, pisa com carinho que é pra não se machucar E as novinha chega pra cá, que o piseiro vai começar E a rapaziada já tá no clima, bem preparado pra dançar com as menina Mão na cabeça, mão na cinturinha, a rocha é bem gostoso, segura a novinha Segura a novinha, segura a novinha, segura a novinha A rocha é bem gostoso, no som da pesadinha Segura a novinha, segura a novinha, a rocha é bem gostoso, no som da pesadinha Pisa, pisa, pisa devagar Pisa com carinho que é pra não se machucar Pisa, pisa, pisa devagar Pisa com carinho que é pra não se machucar É o forrão, é o forrão, é o forrão, molejo bom Simona, ô, pegada boa Todo mundo gosta dela, do sujeito piriguete Todo mundo gosta dela, do sujeito paniquete Todo mundo gosta dela, do sujeito piriguete Todo mundo gosta dela, do sujeito paniquete Pira, pira, piriguete Todo mundo gosta do sujeito piriguete Pira, pira, piriguete Todo mundo gosta do sujeito piriguete Aonde ela chega e começa a dançar A passeada se agita, olha onde se rebola Ela rebola bem gostoso, mexe pra lá e pra cá A macharada paga pau, olha onde se rebola Pira, pira, piriguete Pira, piriguete Pira, piriguete Todo mundo gosta do sujeito piriguete Pira, pira, piriguete Pira, piriguete Pira, piriguete Todo mundo gosta do sujeito piriguete E dança, e dança, e dança e balança, simbora Todo mundo gosta dela, do seu jeito periguete Todo mundo gosta dela, do seu jeito paniquete Todo mundo gosta dela, do seu jeito periguete Todo mundo gosta dela, do seu jeito paniquete Pira-pira piriguete Todo mundo gosta do seu jeito periguete Pira-pira piriguete Pira-pira piriguete Todo mundo gosta do seu jeito piriguete Aonde ela chega e começa a dançar A passeada se agita, olha onde se rebola Ela rebola bem gostoso, mexe pra lá e pra cá A macharada paga pau, olha onde se rebola Pira, pira, piriguete Pira, pira, piriguete Todo mundo gosta do seu jeito piriguete Pira, pira, piriguete Todo mundo gosta do seu jeito piriguete E dança, e dança, e dança e balança, simbora E essa vai pra todo vaqueiro bom do nosso Brasil Sucesso! Eu sou vaqueiro bom Derrubo o boi na pista, eu sou vaqueiro bom Quando eu chego no rodeio e vejo a mulherada Toda animada e assanhada Eu monto em meu cavalo e saio disparada Derrubo o boi na pista, eu sou o cara Quando eu chego no rodeio e vejo a mulherada Toda animada e assanhada Eu monto em meu cavalo e saio disparada Derrubo o boi na pista, eu sou o cara Eu sou vaqueiro bom Eu sou vaqueiro bom Derrubo o boi na pista, eu sou vaqueiro bom Eu sou vaqueiro bom Eu sou vaqueiro bom Derrubo o boi na pista, eu sou vaqueiro bom Tá estourado, meu patrão É show! Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro bom Derrubo o boi na pista e eu sou vaqueiro bom Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro bom Derrubo o boi na pista e eu sou vaqueiro bom Chapéu pra lana, bota invocada e a fivela é prateada O meu cavalo é manga larga, derrubo o boi na pista e eu sou o cara Chapéu pra lana, bota invocada e a fivela é prateada O meu cavalo é manga larga, derrubo o boi na pista e eu sou o cara Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro bom, derrubo o boi na pista Eu sou vaqueiro bom, eu sou vaqueiro bom, derrubo o boi na pista Eu sou vaqueiro bom Tchau, tchau.